Música Fala futuros doutores, futuras doutoras, galera padrão ouro, bom dia, quarta-feira Sete e meia, partindo para o internato de saúde mental, beleza? Hoje o dia tá meio puxado, tô louco pra chegar amanhã, que amanhã é um dia mais tranquilo E hoje, cara, é Pauliana, cara, é internato e depois partiu pro trabalho no PH até 10 da noite Para que eu volto pra casa Vocês até conhecem o caminho aqui, né? Então, let's bora pegar o carro e partiu, vamos junto Bom, galera, tô saindo aqui do internato, que é o atendimento aqui na saúde mental, né? Hoje, na verdade, foi uma roda de alcoólicos anônimos Foi bem interessante Vou até pesquisar mais sobre alcoólicos anônimos Pra, cara, tentar ajudar mais aí, né? Essa comunidade, cara, gostei bastante Dessa roda de alcoólicos anônimos, né? Que, na verdade, foi uma atividade que os próprios alcoólicos anônimos fazem de Divulgação do serviço, né? Do AA Então, a gente teve um grupo de membros do AA E também de um outro grupo que trabalha com AA, que é o Alanon Esse Alanon é um grupo pra quem é familiar de quem é alcoólico crônico Alcoólico crônico Então, você tem um pessoal que era desse Alanon Que é familiar de quem tem um problema com o alcoolismo E alguns alcoólicos, né? E eles explicando o serviço e tal, como é que funciona Gostei muito, cara, de conhecer melhor, né? Saber que realmente é bem organizado a coisa É bem organizado mesmo E, claro, não tem afiliação com partido, com igreja, com seita, nada Eles recebem de tudo E foi interessante porque nessa roda Tinha gente do AA O cara tinha bastante grana Era dono de empresa Tinha gente que era bem humilde Mas todos estavam fazendo a mesma coisa Eles estavam vindo falar com a gente Pra divulgar o serviço do AA Então, eu gostei muito Porque também é uma coisa que não escolhe Classe Ou seja É pra homem, pra mulher, pra rico, pra pobre Pra ajudar todo mundo que precisa Então, realmente, eu até vou me informar a mais Pra saber como que eu posso ajudar o AA Não tenho problemas com o alcool Não tenho um familiar próximo que também tenha Mas quero ajudar a instituição, né? Não sei se é assim que fala, instituição Enfim, a organização Gostei bastante Se você, poxa Tem problema com o alcool Ou então se você conhece alguém que tenha Recomende o AA, cara A coisa é bacana mesmo Beleza? E se você é familiar Recomende o AA Pra quem tem problema E você pode ir nesse Alanon Tá? É Al-Anon O nome do grupo Muito legal Então, bom Tô saindo daqui É agora Uma hora Eu tenho que dar aula quatro horas Lá em Botafogo Perto da minha casa Então eu vou passar em casa Vou deixar o carro Né? Porque Pra não gastar gasolina a mais Não gastar com estacionamento Lá é ruim de vaga Vou deixar o carro Vou comer alguma coisa Aí ia marcar meia hora E partir Beleza? Então Let's Bora Bom galera Como falei Passei em casa É Deixei o carro aqui Pra não ir de carro É Troquei de roupa Tomei banho Né? E agora Eu tô indo pro PH Vou dar aula lá Quatro horas Agora são Três e quinze E vou dar aula de quatro às dez Então a rotina hoje é mais É Fixa, né? Internato De dia E PH À tarde Aí hoje não tem como ir pra academia não Porque eu fico muito cansado Se eu vou pra academia Vai ser pior ainda Beleza? Chegando lá A gente troca uma ideia Bom gente Tô aqui já no curso É Vou dar aula agora quatro horas O que acontece? É A turma de seis horas não começou ainda Então meu horário é de quatro À cinco e cinquenta Depois seis Às sete e cinquenta Depois oito Até nove e pouco E quarenta Sei lá Mas de seis horas não começou ainda Então às seis eu vou estudar Mas o certo é eu porrar até às dez horas da noite Então let's bora Começar a primeira Chama que vem já com o cafezinho Saúde Fala pessoal E tal São seis horas Terminei aqui uma aula Era pra eu dar a outra aula agora Mas a turma de seis a vinte não começou ainda Vai começar só Semana que vem Só vim aqui fazer um lanche Como eu vou dar aula só às oito Vou dar uma estudada aqui Terminar de comer Vou estudar Até oito horas E fechamos com a última aula de hoje Tamo junto Bom galera Então são Deixa eu ver aqui Sete horas Sete horas Tô aqui Tando uma estudada Resumos aqui que eu fiz De pediatria Tô com mais duas cadenas aqui De ginecologia Acho que de obstetrícia Tamo revisadinha aqui Já tô aqui há mais ou menos meia hora Dando uma estudada Vou entrar em sala oito horas Tô aqui na sala de professores do IPH Que tá em grande reforma Né Então aqui por exemplo Tem os armários Novos que eles botaram aqui Pra guardar as coisas Lá fora é o É a entrada né Onde passam os alunos E tal Tá bem bonito Mostra de sala espelhada Até lá na frente E aqui a última sala É para os professores Mas aí tem Cafézinho ali ó Máquina de café ali Tudo certo Eu tô aqui né No meu Boy velha Continuar a estudar aqui Daqui a pouco entrar em sala Beleza Por enquanto eu não tô muito cansado não Por enquanto dá pra levar Mas Quando eu sair Do último tempo Cara Eu vou tá cansado Mas eu vou ter que fazer um ritual Que eu faço toda quarta-feira Quando eu sair daqui Que vocês vão ter que Ver qual é Quem já me conhece Sabe Então Vamos ver Vai galera A criançada A criançada E isso Criança chorando Ferrou O negócio tá tenso E isso Um com tudo Um com tudo Procurando aqui a sala É nóis Bom galera 9h45 aqui Tô saindo de sala de aula Saindo do PH Pedi aqui um Uber Tô cansado E no ponto aqui Vai demorar um ônibus Mas chegando em casa Vou fazer aqui O meu método Rotina Toda quarta-feira E eu quero saber Se você já sabe O que que é Beleza Tchau aqui vem Bom galera Pra quem adivinhou Parei aqui num boteco Pra fazer o que né Tomar Aquela cervejinha Então Último recado Agora Reaprovado Se tá agotando Se envolve Chama que vem Amanhã é um dia mais tranquilo Beijo no fundo Metrículo esquerdo Não viemos aonde Os plantões por aí Até amanhã É a brocada Desmédio mexido Passa o membrino Área endovascular cardiológica Meu dia Cris Souza Pela batalha pra alcançar a média Amém Amém